E aí, meu maestro Paulinho GDU, tudo preparado? Oi! Então bota pra cima! É a última vez que me pego pensando em alguém E não pensa em mim também Vamos gravar pra primeira parte, Paulinho! DJ Josué! Seja o que só cabe, vem Já tamo gravando ao vivo! Vem, esperando você me ligar É a última vez que eu fiz de tudo Por quem não me amava, que eu ligo chorando E aí, Boris! Com a guitarra, viu? Pra quem só vim com comigo Porque me apaixona em curar o que está dividido É a última vez que estou convincida Estar bem com você e não Eu te amei e te esqueci Quatro enganados Perdedos no mundo Você com ela, eu com ele e a gente Já! Mas pena que o amor Às vezes tem visto Você encontra sua cara metando Só que ela já tá preta Não perfeite, Maria! Aí, muda! A gente se esconde pra se encontrar Pra dois sorridos tem que chorar Até quando, até quando, até quando Pra quem? Vai suportar Não consigo mais esconder Sentimento tá gritando Que eu te amo Que eu te amo Você faz amor com O Ana Mário pra cima, você Mas é em mim que tá pensando Que eu te amo E você que eu te amo É surreal Que ainda existe em mim Obrigado, parceiro! Vumbagner! Vai, ainda pouco firmado! Nosso mega chibacuri! Você ainda não Me desculpe A voz do coração Só sinto que quem Está quase certo É a razão Então Em meio ao Maestro DJ Paulinho Gedeu Vou contar de um De um até dez E vão me esperar E aí, Zé Maria! Que me dê motivo Pra que eu possa ficar J.P. André! Vem para a notação, J.A. O sol que apoiou Aprende a bater Se quiser me amar Se quiser me amar Vai ter que viver E o coração Coração que apoiou Aprende a bater Sabe que me machucou Quem pode é você Se quiser me amar Amigo latino Vem a minha sessá Camilherina Bora Raquel Tchau, tchau! Vai te pagar Ninguém! Faz tudo que se apaixonar Abraço, um pano de merda Se eu te vi Chorar É que eu não consigo amar Abraço, amigo! É que a querida do meu bem Vem a minha pinha Vem a de raio Chutando muito com a gente Aqui no paladão Valeu, valeu Já estou desgovernado Então fica ligeiro Já peguei a minha chave E hoje eu tô se... Tô sem freio 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 Pega o merchan Hoje eu tô deitão Eu vou dar-lhe uma jabada E me puxar pra moção Hoje eu tô deitão Hoje eu tô deitão Eu vou dar-lhe uma jabada E me puxar pra moção Hoje eu tô deitão Hoje eu tô deitão Eu vou dar-lhe uma jabada E pode dar-lhe uma jabada E pode dar-lhe uma jabada Para pegar Hoje eu tô deitão Hoje eu tô deitão Escuta o ronco do foguete do bandidão Escuto o ronco do foguete do bondidão Me vem passando de foguete Quando o amigo passar, falou pra todo mundo Esse mano aí tem cara de vagabundo Só porque nós corta giro na pista, não tá barulho E na bacina, na bacina, na bacina E deixando o perguinhado na bacina Em mototaque, eu quero que tu me leva No paininho de favela pra dançar beça Em mototaque, eu quero que tu me leva No paininho de favela pra dançar beça Eu vou dançar de lado, vou revular gostoso Com palinho de droga, do barinho de droga Eu vou dançar de lado, vou revular gostoso Dançoordidinho, do barinho de droga Aqui jejeita people, eu vou dançar de lado E vacilando, vacilando, zinazira E descendo a vacina, e descendo cagueiado O rock é mil graus Aqui no paredão de amante Chapado, dois pato, um pato de parcelas, pé de foto Rende que eu te boto, na garupa da moto Rende que eu te boto, na garupa da moto Rende que eu te boto, na garupa da moto Joga a primeira pra baixo, joga a segunda pra cima Rende que eu te boto, na garupa da moto Rende que eu te boto, na garupa da moto Vai o fogo Rende que eu te boto, na garupa da moto Vai fogo Vai fogo E o moleque, o bagulho é certo, o rei do amor Levaram, levaram, levaram Virar a verdade, levaram Levaram, levaram A moleca do irmão, levaram todas as coisas Levaram, levaram Mas levaram isso aqui, Led Levaram A trinca do irmão A trinca do irmão A trinca do irmão Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em citar Pedindo o pico Vá do pico, sair, sair, sair Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Júnior! Júnior agora O cara que é bigode Pra que dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em citar Pedindo pico, o cara que é bigode Pra que? O responsável pela luz Pode apagar tudo A partir de agora Que panina no escuro A partir de agora Putaria no escuro A partir de agora Brasarico da pão de pingar De logo Vem com a xerequinha Vem com a xerequinha Muchas no espanhol Vem com a xerequinha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se Deus permitir Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Nunca me senti assim O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Resistir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos eu andei Até te encontrar Fui o primeiro Meu primeiro amor E aí você chegou Você me encontrou Volta pra mim esse amor que você tem pro LL Na verdade Ela tá do teu lado Então abraça ele Aquele abraço bem gostoso Que fala que ama ele Me abraça e força Não diga que é o fim De joelhos peço fim Tento parar o tempo Para te encontrar A diferença de ontem Muito grave Viu? Tô é doida Tô é doida Tô é doida Tô é doida Eu te peço, chama por teu nome Não vai, não vai, jamais se vai Aí, toque! Eu tô no diamante! Eu tô no diamante! Só leva a salada pra mim Amor, não dá pra te esquecer Vou com o músico O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ Juninho consagrado Vou com o músico Vou com o músico Ela está de volta mais uma vez Manda! 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 Zero, zero, onze A formação da sexta-feira Geral atacando é uns comedor demais Sou mãe, 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 sou mãe Pera gosta de quem mais? Sou mãe, sou mãe, sou mãe, sou mãe, sou mãe, sou mãe Mas gosta de baile e de imaginário Quer sarra na glória, quer sarra no parafalo Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar coisa minha Sempre, sempre que me veja vem puxando a minha blusa Fala, fala pras amiga que eu sofri da viatura Gosta da postura e o que eu carrego na cintura Sou seu bandido novinque Quer transar comigo, troca a emoção Calma aí, bebê Calma aí, paixão Tem várias na vila, senta pro malvadão Calma aí, bebê Calma aí, bebê Tem várias na vila, pra senta pro malvadão Se ela vem, brota no meu setor Fumando com o que o chadulança Ela recola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essa puta nunca cansa Tá suave, morador Segurança Tá suave, morador Ela é da... Bora, joca! Tá suave, morador Olha a patrô, vai deixar ver Tá suave, morador Ela é da... Vamos que vamos, vamos que vamos! Ela é da segurança Ela é da segurança Ela é da segurança O Diamante é uma loucura, meu irmão Pessoal ponto G, ponto G, ponto G Muita filha Que na verdade Olha o papo dela que falou pro Paulinho Jereu Namorar! O que tu falou pra mim? Olha pra mim Fala! Não vou namorar Vou comer tuas amigas Porque elas querem voar Se quiser citar Tu não é talarico Seus desejos Esquece ele Vem pra cá Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Se quer cair com popona Tão cair já que você duvidou Do que sou capa Tima certo depois do baile 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 O nome da música é Cinco da Manhã. Alguém conhece aí? Serenço do Matanzinho Virapidade Lisioneiro me curtir esse cara, viu? Eu tenho certeza. Eu vou estar naquele estilo. Nada de salada do lado. Brasileiro agora! O César é o aniversário do pai, viu, pai? Gratidão! Eu quero ver Cinco da Manhã! Quatro! Cinco da Manhã e eu aqui nessa cama, fazendo merda! Nunca! Tocando quem pensava ou quem não pensa Vai preparando as minhas de você, meu brother! Quem pensava ou quem não pensa Com a início da manhã, tomando meu whisky e pensando em ti Pra quê? Esperando amanhecer, esperança de te ter comigo aqui Pra quê, papai? Comigo aqui foi o que eu sempre quis Salada! Vai me fazer, vai me fazer feliz É pra tomar cachaça, meu patrão! Vai morcar o corpo! Fazendo lembranças espalhadas pelo chão Fazendo lembranças espalhadas pelo chão Fazendo lembranças da dança, meu irmão É doido! Fazendo lembranças do chão Que pensamos em ti Esperando amanhecer Esperança de te ter Me ensina do Saladimix, pelo amor de Deus Comigo Eu sempre quis Vai me passar Vai me passar Feliz No dois Rosi Soares Na boa divina de Mixer De Mixer Chorando gelo Que você me deu Achando que você já me esqueceu E eu Menina Menina Como é que é a joca? Eu tô ficando com uma sensação Que eu fui a pista e você Você o treino e eu a estação Sou menina Sou menina Olha o Boris Tá namorando Sai do mato, Boris O sol na pele Você me lambia E eu dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby, I love you Baby, I love you Rosi Soares A voz mais romântica do Brasil Chorando gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se foi eu Menina Eu lembro a cara que você já me esqueceu Eu lembro a cara que você já me esqueceu